Oi! Hoje eu tô aqui, gente, pra fazer um pedido pra vocês. O que acontece? Vocês conhecem o Luiz Negão, né? O Luiz Negão, que eu já apresentei ele aqui, nessa matéria aqui, ó. Cara, eu com 10 anos de idade, em Ipanema, ele jogava com a minha mãe. Inclusive, ele me deu essa raquete. Vocês estão vendo aí a raquete que ele me deu, né? Pois é, Luiz Negão, ele produz raquete de frescobol. Ele é o nosso embaixador aqui, ele é o embaixador do frescobol, que é um patrimônio, nossa, é um patrimônio brasileiro. Frescobol nasceu lá em Copacabana, eu já contei isso também, nessa matéria aqui, ó. Frescobol surgiu no Brasil na década de 40, mais especificamente na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Lá em Curiosidades, contando a história do frescobol pra vocês. Então, o que eu venho pedir nesse dia? Eu venho pedir hoje pra que vocês ajudem ao Luiz Negão, com esse pix que tá aqui, ó. Por quê? Porque ele foi convidado pra representar o Brasil lá num torneio, num campeonato que tá acontecendo lá em Lisboa, Portugal. E ele quer, infelizmente, no momento ele está sem patrocínio, né? Então ele não tá conseguindo ir até lá. Vai ser no dia 27, 28 de setembro, se eu não me engano, mas tá aí nessa informaçãozinha aí. Aí você vai lá, ajuda ele com esse pix, pra ele poder comprar a passagem e se manter lá, né? Em Portugal, pra representar o nosso país, que é patrimônio nosso. O frescobol nasceu aqui, é cria nossa, é nosso esporte. Pra quem não sabe, ele é um patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro. É a lei 3031 de 2014. Vocês lembram do Claudinho, né? Aqui da FIG, aqui de Guaba Grande. Ele trouxe o Japão pra cá, gente, pra participar de um torneio de frescobol. Confere qual é a resposta dele. Pra quem não conhece, brasileiros, muito prazer. Meu nome é Kenji Kuboshima. Eu sou o presidente da FIG, presidente da FIG. Então, esta vez, 13, 13 japonês, que é o presidente da federação, e que eles são campeões lá no Japão. Já levaram sete prêmios de frescobol. E vem junto com treze atletas da delegação japonesa, onde puderam escolher uma competição aqui no Brasil. Decidiram participar da primeira etapa do circuito Vargas, de frescobol, e estão aqui gostando muito da estadia, e gostam muito do frescobol dos brasileiros. Aprenderam muito com eles, e agradeceram, por isso, agradeceram aos brasileiros pelo aprendizado, e aprender ainda mais, e participar de muito mais competições. Para a gente conseguir transformar o frescobol em um esporte olímpico. Como que a gente consegue isso? Divulgando, propagando esse esporte, alcançando, que a gente já tem inúmeras pessoas. Inclusive, ele participando desse torneio, desse campeonato, que vai acontecer lá em Lisboa, em setembro, ele ajuda também a divulgar. E é o que a gente está buscando. A gente está buscando que o frescobol participe da Olimpíada. Então, assim, agora recentemente eu fiz uma matéria aí que o Claudinho está ensinando o frescobol para a galera lá de Teresópolis, de uma escola municipal, que inclusive tem o apoio do COBE. Gente, olha para a gente, olha para o frescobol. Bora colocar o frescobol como esporte olímpico, gente. Quem sabe aí a próxima Olimpíada, a gente estrear aí na cidade de Hollywood, a cidade do cinema. Bora lá. Daqui a quatro anos é lá em Los Angeles. Imagina frescobol em Los Angeles como esporte olímpico na primeira Olimpíada. Bora, né? Quatro aninhos dá tempo, né? Bora lá. Mas, lembrando que, para que isso aconteça, mais uma vez a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês aí, empresários, que gostam do esporte, ajuda lá o Luiz Negão, ajuda o Claudinho aqui com a FIG, ajuda a galera que compete aí com o frescobol para que a gente possa propagar e divulgar esse esporte, para que a gente possa também transformar esse nosso patrimônio em um esporte olímpico. Imagina para o Brasil como é que vai ser bom isso aí. Olha aí, Ministério do Esporte. Aí, ó, bora lá. Fica aí um pouquinho de cada matéria que eu comentei aqui, da curiosidade do frescobol, do Luiz Negão que esteve aqui, da raquete que ele me deu. E vamos ajudar ele com esse pix aí para que ele possa chegar lá e representar o Brasil. Beijo! Conto com vocês, hein? Escuta aí também o áudio dele, o que ele falou sobre a importância de estar lá em Lisboa participando. E ele também esteve, na época, ele esteve na Grécia para poder tentar transformar, né? Participando de reuniões para poder saber o que precisava para o esporte virar um esporte olímpico. E por isso que eu estou dizendo para vocês que precisa da divulgação, porque foi ele mesmo quem falou. Eles pegaram, pegaram a gente de surpresa, deram uma notícia muito em cima da hora. Eles estavam prevendo esse evento, mas sempre não tinha data. Quando pintou, ela pintou em cima da hora. E tu sabe que... Aí a Isabel deu a ideia, eu botei alguma coisa aí para ver se o pessoal ajudava. Foi a hora de a gente mostrar o frescobol. Está fazendo sucesso no Japão, agora também em Portugal. E o Brasil tem que falar. Se a gente quer esse esporte olímpico, tem que começar a correr atrás para divulgar ele. A Inglaterra está fazendo a parte dela lá. Só a gente aqui que é um meio paradão. Aí no Instagram você pode botar Luiz Legão Raquete Oficial. Valeu? Pode usar, né? Você manda. Pode usar sim, beleza. E tem no YouTube, tem algumas coisas, você pode dar uma apanhada assim de fazer alguma coisa. E outro detalhe, amigo. A gente tem que ir nesses torneios campeonatos na Europa, porque ali fica um bolinho ali, né? Então é Grécia, Espanha, Inglaterra, Portugal. Eles ficam naquele bolinho ali. Eu rodei isso tudo ali. Na época tinha patrocínio. A gente tem que fazer evento, porque tem que ter um número de atletas por país e associações e federações para a gente poder alavancar o esporte, entendeu? Nós temos que divulgar o esporte e divulgar depois dos jogadores melhores que estão atuando. Como nós fizemos lá no Japão, levamos eu, Camila, Silvia, vamos para o Japão, levamos o esporte. O Japão está grande, deve estar passando a gente, Andréia. Beijo! Até a próxima. Acompanha aí, se inscreve no canal, deixe sua curtida, compartilha e ajude o Luiz Negão. Tchau!